Fala Fagundeira Estou aqui na Queda Livre com o Vinicius O cara veio fazer o primeiro salto de paraquedas Isso? É isso aí Vai saltar com o Fagundeira, seja bem-vindo Certeza Vai treinar o salto? Oi? Vem pra cá Barriga pra baixo, tente pra cá Dobra as pernas e levanta a mão Na posição que a gente vai cair em queda livre 40 segundinhos a 200 km por hora Vamos nessa? Vamos nessa Bora, vamos levantar Trente pra cá? É, e senta Associação Nós passamos grande Químico Tchau 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 E aí, Vinesco Cara, o Vinesco é único Eu queria lembrar por causa da sua vida Salto perfeito, valeu Valeu Vinesco aqui é da livre, são os pagões Até o próximo Até mais Tchau